Olá a todos, malta, daqui com vocês é o Deyser e no vídeo de hoje trago-vos aqui, calma, tan 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 tan, trago aqui o T-Pain, trago ali o Vítor e trago ali o Dilly. Como é que é, pessoal? Pá, malta, o que é que a gente vai fazer hoje? Gastar dinheiro no FIFA. O dele, especialmente. Zé, o que é isto, não é? O que é isto? Zé, o que é isto? O que é isto? Sabe o que ele faz quando sai uma carta rara, Zé? Zé, me ajuda-te. Até imagina o balcão. Vamos fazer assim, começa, começa dali para aqui, porque eu sou sempre o último a sacar bons jogadores. Ah, os 10 primeiros. 10 não, é um de cada vez. É um de cada vez, eu estava agitando. Pá, que prata? É aquele, 150. E com... 7500? E com um FIFA Points. Sim, mas é 150? 150, é. FIFA Points. Se for abrir os outros não sai nada. Este ainda tem impacto sem nada. E o Zé, o Zé, o Zé, o Zé? Eu não faço Zé. E o Zé, o Zé, o Zé... Eu não sei quando é que é o walkout. Pelo menos é o orrar. É o orrar, é o orrar, é o orrar. Vamos ver, vamos ver. O orrar. O orrar. Vejam lá. Caldara. Quem é? Caldara. É o caldeirão. Caldara. Caldara. Como é isso, canal? Calma. És tu, Victor. Não, para escolher o que é que queres ficar. O que é que queres ficar? Oi, oi, oi. Calma que temos aqui um bom jogador. Joginho, que podes escolher o jogador que quiseres. Ei, nada. É o moço. Então vá. O pistachio. É o pistachio. É o pistachio. Mas o que é que é aquela cena que sai... É quando de vez em quando sai um jogador... Pode escolher um daqueles. Arashicones também. Arashicones. Vai, Vitor. Zés. Vitor Vieira. Fazer o mesmo código que fiz na live deste gajo. E funcionou, bro. Sacaste o quê? Wants to Watch, mas foi no pack de Wants to Watch. Mas aqui pode sacar o Wants to Watch que eu saquei aqui o... Foi assim? Isso é muita caga, meu. Isso é muita caga. Vai ser num gajo de joelhos a deslizar, vais ver. É raro. É raro, é raro. É o Alcalde? É o Vinicius. Não, é. É or raro, or raro. Ai, o gajo não sabe. Olha o volante. Olha o volante. O volante. E este gajo é bom para jogar a tribo. É. É o volante. É ele que organizou o jogo. Nós vamos jogar a FIFA com o comando e ele a jogar com o volante. E ele a jogar com o volante. E ele aos pedais para isso mesmo, para acelerar. Diago André, és tu. Não, mas também não podes ser o Vinicius, mano. Quem é que tem que ser? Vandaik? Não, não. Se os Vinicius é normal. Tem que ser o... Este é o que? É o Sancho. É o Sancho. É o Sancho Pencho. Vai ser esse? Vai ser assim. What? Não. Vai ser um prata com o acedeiro. É raro. Com esse azeite todo e... É raro. É raro. Como é que a gente sabe que é o Alcalde? É o Alcalde. É o Alcalde. Vai mais devagarinho. Só mais devagarinho até que pelo menos vai ser... É o Alcalde. Cacu. Quem é o fucking Cacu? Tem nome de Pokémon. Tem nome de Kankan. Ih, tem boi da paz. Tem nome de Kankan. Tem nome de Kankan. O que fizeram ao Lu? O Lu? O Lukaku. Ahhhh. Vai tocar o Lukaku. Faz a piada. Faz a piada. Agora. Agora é que? Agora é assim. E agora metes. Kona Mikode. Kona Mikode. Kona Mikode. Se eu saque aqui um bom jogador... Não saques. Não vou ver nisso. É raro. É raro. Falta saber se é placar. Ou é raro. 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 Vargas. Olha a velocidade. Olha a velocidade. Vanda maluco. Essa carta deve valer bem. Se virmos o Fernando. Ok. Miguel Cardoso. Tipo bem. É raro. É raro. É raro. É raro. É raro. Ou é raro. Ou é raro. Ou é raro. Ou é raro. Olha. Olha. O Godel. Era do Sporting. Foi sorte. Foi sorte. Era do Sporting. Por acaso não sei como é que ele não fica no Sporting. Podiam ter arranjado uma falta ao melhor. Mas ele fez dinheiro de Jason Bieber é que não. Porém não teve dinheiro para lhe pagar o ordenador. O Atlético Madrid era equipamento do Atlético Madrid. Pois é. Não. O Atlético Madrid ficamos com ele. Claro. Então o Godel não joga nada. O que querias que eu não vendesse? Vítor. Vamos dar as mãos para este. Todos nós. É um bocado gay. Zés. Não. Tem que ser. Não. Keep a point. Em man. Este D-Ped está todo fudido. Vamos lá. Sim. Bora. Zés. E no The Shankens. É raro. Foi sem querer. Placar. 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 Não é nada. É português. Português. Estou no direito? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Ele vai apontar para a carta. O filho vai apontar para a carta. Vocês estão chocando! Ai, ele está preso! Não é Prime, Luís Fico. Eu não sei. Tempo, what the fuck? Quando eu vi a bandeira portuguesa... Não tem mais, vai ter três, acho eu. Mas não é cinza, é quase atentos mil moedas. Não sei. Ele está acedeu. Não vi essa, vai para a tendência. Isso vai para a tendência. Oh, título, silma o Ica. Qual é a foto? A foto está boa, é de se. Luís Fico, meu. Não te metes comigo. Eu vou começar a abrir 150 também. Oh, está chocado! Vamos começar a dar as mãos. Estes gajas têm mãos alterados, dentro de ninguém. Não tem mãos alterados. Figo, deixa lá ver. Ah, saímos o segundo melhor. Não era 23, era 92. É 92. Estou chocadíssimo. Estou chocadíssimo. Quem é que está? Quando eu vi português... Foi placar, foi placar. Foi das mãos dadas. O homem sabe... Não tem técnica, comigo não resulta. Experimenta uma vida. Vamos dar as mãos. Vai, bora, tchau. Diogo, não dá a dar a mão. Calma, calma, calma. Estou na mão. Como é que eu dou a mão? Como é que a gente estava? Você é uma da mão como o primeiro oíco. Can't win the champions! É só lasanha... Tens que clicar para o primeiro. Sim, 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 serve-se quentinha... Clica, caralho! Não está só a cantar a música. É só lasanha... É raro. É raro. Vai devagar. Ah, não funciona. Mais valido, vim cantar a música do... Ah, e o modelo. É um Icon. É um Icon... É um Icon da moda. Sim, eu quando vi... Eu vou fechar o mais honesto possível. Quando aquilo saiu, bandeira portuguesa, eu vi que era a walk-out. Vocês terão que era a walk-out. Só podia ser dois, Ronaldo ou Bernardo Silva. Eu fiquei assim. Vai sair o Bernardo Silva extremo direito. E quando aquilo vai devagarinho, ou é pela cara, ou walk-out. Luís Ptego! Deixa a viciar das outras. Tu tens menos 1, abaixo de 1%. É tudo errado. Vai sair bosta. Mais uma bosta. E é mesmo o... Ai, ele está zengado. É o pilauba. Gasta um bocado de mouse. Elas estão mesmo assim, meu. Olha, aqui é um Icon. O Bologni. Lázio Bologni é o gajo. Lázio Bologni. É o Bologni. Acho que ele não ganhou nada. Foi campeão. Estou chocadíssimo. É raro. Errar. Erraram? É placar. Não é errar ou errar. É aquilo que faz tipo... Não, mas quando a velocidade, quando acelera, é raro. Eu vou dizer uma cena. Quando isto está devagar, isto está sendo uma luz assim. Já na liga portuguesa. Mas como é que a gente sabe que... Por exemplo, o Vítor de Isob, aquilo vai ser um... Olha, aquele torrenço fosse a usar calça. Eu não sei o que é. Pela cara, o walkout, se a câmara foi um devagarinho. O túnel. Sim, mas aquilo estava tipo aí normal. Não, não. Mas quando é walkout... O walkout é... Ele vê uns brilhos que eu não vejo. Vai de animações, basicamente. O walkout é com a senhora que pisca. Cai em cima. O walkout é que acelera. Agora vendes aquilo... Vocês não estão a precisar de nada, Zez. Aqui no meio. Oh, vendes estas como vendas... Uma equipa em vendas no cadarço, Zez. Nada. Barulho. Só que é assim. Se ele venda o Luís Figo, só metade vai para o Salá. Salá é 400 mil. Mas não vendas o Figo. Não, não vou vender o Figo. Eu cá em qualquer equipa. É Icon. Zez, a partir de agora, olhe nas conhas deste gajo. Se ele venda ou não vende o Figo, não vende o Figo. Vou andar em cima de ti. Aí ia ser, falta quase um milhão. Já compensa os espectros. E tal. Já compensou os espectros. Só o Key Figo, Zez. E agora sacamos o Ronaldo. E eu ainda acho que ele vai sacar mais uma. Zez. Sim, sim. Não é para lá cá. É orar, é orar. É orar. Quem será? Olha, é o Iancão. NUAKAMÉ! Mas desgaste em vídeo também. Foi ele que comecei com o Fernandinho e o Martial. Foi ele que estava com o fã. Já pode dizer que sacaste um Icon. Já sacaste um Icon. Já sacaste um Icon. Já podes dizer que sacaste um Icon. Já. Fogo 800 mil. Aquela valia quanto? Bora. Tem que ser o Van Dijk. Então tinhas lá um Van Dijk? Dois Van Dijk. Isto é bug. Isto é bug, meus amigos. Dois Van Dijk. É sem bola preta. Espera aí. Dois Van Dijk. Dois Van Dijk. É raro. É raro. É raro. É orar. É orar. Não é para lá cá. É orar. Caralho. E o gajo já gastou... É o Savitzar. Savitzar 81. Leipzig. De resto aqui nada. Não ficas com condição? Não. Isso é tudo para o galheiro. Aí fica com o contrato. Agora é que é. Vinícius fucking Jr. Recebemos um Icon. É um Icon e outra vez era tão ruim. Era bacana. É raro. É raro e é BDS. E é BDS. É o João Félix. Orar. É BDS. Valência. Seu tu clube inteiro é para os melhores gajos agora. Valência. Naquela testa cabem todos. Olha lá. Valência. Vai Jorginho Miguel. És tu. Valência é para abrir pecs. Temos aqui um mega pecs. É isso. 4 mil lindas. Não temos mais nada de jeito. O Figo foi aquela cena toda. O Figo acabou de descansar toda. Vamos lá. Calma. É raro. Orar. Orar. Vai acelerar o trem. Escelerar o trem. Orar. É orar. Olha Dembélé. Dembélé. Já foi bom. Foi este Dembélé que eu peguei. Não foi o outro. Eu estava já querendo este Dembélé. Há dois Dembélé franceses. Que é um extremo e um médio centro. E este é belga. Eu não sei se vocês repararam. Mas o Figo saiu com o equipamento de Portugal. Que eu tenho o equipamento de Portugal. Pronto. Há dois Dembélé franceses. Um deles é ponta de lança. E o outro é extremo. Não. Há vários Dembélé. Ponta de lança do Lyon. É ponta de lança do Lyon. Há extremo direito do Barcelona. Não. Extremo direito do Barcelona. Ponta de lança do Lyon. Este Dembélé é do centro do... Mas conhecidos. Conhecidos são esses três. São mais conhecidos. É. E agora há um que é o do Celtic. É um menudo de 16 anos. Bora. Também. Mas isso ainda tens de ter calma. É prodígio? É. É prodígio. Prodígio vai ser o... É raro. Vai ser o da bandera. Pela cara. 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 Não. Mas vale o quê? Esse vale pex. Esse vale moedas. Esse vale moedas não. Vale moedas? Vale o quê? Cinco mil? Sete mil? Mas vende essa cena. Até para mim calçava. Para suplente o quê? Para meu fogo. Até para mim calçava. Mas eu vou te dizer. Quando tu disseste que era placar e era ouca, que era placar, eu vi alemão, guarda-meiros Pela cara. É assim. Pode é fazer uma coisa. Se tiveres PC e tiveres o jogo, metes tipo ele mais barato que é para eu ir lá comprar. E fizeste alguma coisa? Calma. Calma é que ele fiz. Neste tipo não. É mesmo assim os jogadores. Oi. Placar. Placar. Placar pelo menos. Placar. Espanhol. É o Ascensio. 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 85. 83. Aiii. Não foi fazer 9. Tinha até com 5. Não foi fazer 9. Faz tudo mas vou nada não passar. Ascensio. Mas também sei que há caras de... Não vale? Não vale um pouquinho. Vale para aí 2000 ou 3000. Eu tentei comprar. Não é mau. Porque ele é mais ou menos um jogador equilibrado. A espanhola já não é mau. Tem que ter aquele pace. Não vou para lá à venda. Tenho o Guedes. Tenho o Guedes. Mas já vi que vocês andam aqui a fazer truques manhosos. Eu gosto de só clicar. Não tem risco. Não tem risco. É para ser já a carta. Icon. Bom dia. 44. Parece o Messi meu. Parece o Messi meu. Eu acho que ele roubou a barba ao Messi. É agora o Jorginho vai sacar um walkout. Tem que ser placar. Eu acredito em ti Jorginho. É raro. É raro. E é mesmo. Placar. Placar pelo menos. Calma-se. Inglês. É o quinto. Maguire. É o informe. É o informe. Ok. Não é dessa. Vale mais que o meu. Vale mais 10.000. E o informe. O que é que é que é o informe? É o 40 anos? Vale 10.000. Vale 10.000 pelo menos. O Quixel. 9.000. Viste? Mano, isso é Quixel. É os 9.000. É a Quixel. Não é mau. Tem as 9.000 moedas. Sim. Quanto é que vale o meu ascensos? 3.000. E o Figo? Pronto, aumenta. 800. Deu para ter esperança. Bora. Só tem 2.500 para abrir. E ao palo da brincadeira eu aumentei quase 100.000 moedas. Pois é. Não, mas já tinha 50.000. Vende o Brando. Raro. Anda, devagar. Devagarinho. É horror. É raro. É raro. Suck you, man. Olha. Olha, o Edlin envolve 9.000 moedas. Não é não. Porque ele é americano. Olha aqui. O Edlin vale bué. Olha ali. Eu não sei se... Olha ali. 6.000. Ele vende-se por mais ou menos... Ah, eu ia dizer 9.000. 6.000, man. Este homem sabe o mercado. Este homem sabe o mercado. Porque este gajo é bué da bom. Tem físico. Tem velocidade. É muito bom. Parece que estamos naquela cena do Son Goku. Agora é o quê? FUSÃO! Calma. Calma. Malta. Preparem-se em 3, 2, 1... 10. Cá tinha Champions. Cá tinha Champions. É só lasanha. Comou. 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 É raro. Tá bom. Raro. Or raro. Fuck you. Se sair um João Félix é bom. Vale 30.000 moedas. Não. Poyata. 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 Hey! Olha, é raro. É raro. É raro. Não me digas. É raro. Agora era tipo um... Or raro. Desperdiçou muito. Não. Não. Coyaté. 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 Six or nine. Aquela cara é ele depois de ver que eu gastei as notas. Fogo. Aquela cara... Aquela cara... O rapaz não quer nem estar no clube mental. De frisar. De frisar que o Vítor acabou de dizer que ele gastou as notas. São notas. Tipo notas. Fifa notes. Fifa notes. Fifa notes. Sinto que vai ser agora que o Thiago vai sacar um bom jogador. Não vai não. Vai ser como outra vez. Foda-se. 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 No teu self. O Thiago não há ataques. Foda-se. 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 Calma lá. Calma lá. Menino Thiago. Que este gajo... Não. Este gajo está extinto. Porquê? Por causa do SBC do Barcelona. Do Wernicke contra o Tottenham. Se eu te puser assim, este menino vai já sair. Queres ver? Tiago, acabaste de sacar aqui o jogador mais valioso do teu pack. Digamos assim. Olha aqui. Queres ver? Sai. Já foi. Olha. Estou-te a dizer. Ele está extinto. Jesus. Qual é o SBC? Foda-se. Foda-se. Deixem ver. Estou atento. Estou atento ao Bayern Nicos. Ele está atento aos SBC. Zé. Zé para andar. Abre-me. Mas é um Icon. Estrago para aqui para sacar uma Icons. E só que sacas uma. Está lá Zé. Vai ser com um Icon. Mas eu tenho que ser dois ou três. Ui. Placar. Placar pelo menos. Ui. Espanhol. É merda. Tem um trinco espanhol no Bayern? É um coisinho do Rabi Martínez. Dá o Rabi Martínez. Tem 41. Ui. Atenção. Bayern. 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 Atenção. Está extinto. Não sei se está extinto. Mas vale. 10 mil moedas. Está ali uma vez. 4 mil estragaram boa. Malta. Agora sabemos os targets. Luís Figo. Zé. Luís Figo. Luís Figo. Zé. Luís Figo. Perdão, meu. Ai, isso é tonto. Para uma liga portuguesa era do caso. Não, mas eu não cabe em qualquer um. Eu cabe. Eu cabe. Eu cabe. Eu cabe. O mobile já vai para o galheiro. Mentira. Mentira. Vocês vão vendendo 800 mil coins no meu banco. Deixa-me abrir. Bom, malta. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado deste pack opening. Sacámos um icon. Aliás, foi o Vítar que sacou o icon. Espero que vocês tenham gostado. Sabem as redes deles vão estar na descrição. Redes sociais. Porque as redes deles é tráfico deles. Eu sei que vão ver. Ok? E há coisa portuguesa. E não se esqueçam. Twitch.tv.br até o tipo em 2011. E tu? Qual é a tua, Victor? A primeira associação é o Vítor underscore Vieira no Instagram. E na Twitch? É o Vítor Vieira. É sempre o Vítor Vieira. Nas YouTube, o Vítor Vieira. Twitch, o Vítor Vieira. Instagram, o Vítor underscore Vieira. E tu, Jorginho? E o IPT. Em todo lado. Até o lado. Pronto, malta. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o nosso like que é muito importante. Vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. PEACE MOTHERFUCKERS! E aí, lembrem-se isso não. Tchau, tchau.